Muito boa tarde São Luís, boa tarde Maranhão, estamos começando mais um Voz das Ruas nessa quinta-feira dia 27 de maio da graça de Deus, você pode já participar aqui através do nosso WhatsApp 984-9373-56, mandando a sua mensagem de voz, fazendo o vídeo da sua comunidade, denunciando, colocando aqui a boca no trombone, nesse que é o programa mais popular da TV do Maranhão. A voz do povo aqui na tela da sua TV Guará, a TV dos Pássaros Vermelhos, a TV que faz a diferença. Você também pode nos seguir no Instagram, aluísio__jrecomunicador, e ser aí um dos quase 5 mil amigos que nos seguem lá no Instagram em menos de 3 meses de programa VDR. Por favor, só não ligue, não é para ligar, tá pessoal? Participe através de mensagem. Olha, hoje o GAECO, que é o grupo de combate às organizações criminosas, realizou uma operação na cidade de Apicuassu, suspeitas de corrupção naquela prefeitura, e foram feitas também buscas em endereços aqui em São Luís, no Vinhares. Inclusive, não foi divulgado o nome do empresário, que tem ligações com os gestores da cidade de Apicuassu, e foi encontrado na casa do empresário um relógio Rolex, joias e também uma caixa de Coronavac, gente. Uma caixa de Coronavac. A pergunta que não quer calar é onde foi que ele conseguiu a vacina, né? A Secretaria de Saúde vai investigar esse caso para trazer as claras, né? Gente, onde há ser humano, infelizmente há corrupção, e nos órgãos públicos não é diferente, né? Muitas pessoas desesperadas, pegando fila para ser vacinada, vacinado, e o empresário é preso, aliás, é, sabe, é alvo de investigação, e é encontrado na residência dele, caixas, uma caixa de Coronavac. Esse é o nosso Brasil, esse é o nosso Estado. Está no ar o seu Voz das Duas. Olha, participe conosco através do nosso WhatsApp. Ô, Eltinho, cadê o Cacá? A gente está aí em cima ou não? Pode mandar ele subir o TP aqui, por gentileza, viu? 8493-7356. Olha, nós fomos até a região da Chácara e Itapiracó, lá na região de Ribamar. Por lá, o bairro não recebe nenhum tipo de benefício por parte da Prefeitura Ribamarense. De acordo com os moradores, a justificativa pelo abandono é que lá é uma área que pertence à reserva ambiental. Acompanhe. De acordo com a Prefeitura de Ribamar e de acordo com os moradores, aliás, os moradores relataram à nossa equipe de produção que a justificativa por parte da Prefeitura de Ribamar para não asfaltar aqui as ruas da Chácara e Itapiracó é que aqui faz parte da reserva. Então, não há como asfaltar as ruas. O fato lamentável é que os moradores pedem apenas, pelo menos, que se passe uma máquina aqui. Porque, pode mostrar aqui, meu médico, por favor? Olha só a situação. Essa aqui é a situação de todas as ruas. Todas as ruas aqui da Chácara e Itapiracó. Todas as ruas estão assim. Olha aqui a dona Valdirene. Dona Valdirene, é um desafio muito grande você transitar aqui nessas avenidas com uma quantidade significativa de peso nos braços, nessa buraqueira aqui terrível. É demais aqui, é muito horrível. O que a senhora queria falar? Ah, que melhorasse mais. É conseguir se ajeitar mais aqui para ser melhor para a gente andar. A gente anda de pé, a gente não tem carro, nem moto. Aí, andar para ir no Matheus é uma dificuldade grande. E que melhorasse mais. Com essa questão de ser reserva ou não, isso aí não vem ao caso de não asfaltar, né? Porque eu tenho certeza que existem meios legais. Se for atrás... Pode mostrar agora o carro aí passando? Com certeza vai ter algum meio legal de facilitar o acesso das pessoas que residem aqui. Porque se residem é porque há uma necessidade e têm direitos, né? Eu tenho certeza que a maioria aqui já paga alguma coisa para a prefeitura, né? Olha, só para ressaltar, eu, quando fiz as perguntas, estava logicamente com máscara. E, encerrando aqui, sem máscara, longe do... Na média, né? Longe de todo mundo. E a situação aqui é essa, complicada. As pessoas já não têm mais como trafegar aqui, você viu aí, inclusive de bicicleta. A gente espera aí que o poder público de Ibamar possa dar uma solução, pelo menos passar uma máquina aqui para amenizar o problema. É o VDR Voz das Ruas, falando a linguagem do povo, em defesa do povo. Olha, eu conversei com alguns moradores que me relataram que pagam o IPTU, né? E alguns... Uns pagam e outros não pagam. Agora, se pagam o IPTU, como é que pode não ser aplicado esse recurso na melhoria desse local, né? Já que, de acordo, a gente mandou aqui um e-mail para a Secretaria de Comunicação Ribamarense, que até agora não respondeu o nosso questionamento, né? Se é uma área de reserva ambiental, por que é que eles cobram o IPTU? E por que eles não passam, pelo menos, uma máquina para amenizar a situação? Porque as pessoas... Coloca a minha imagem novamente. As pessoas não conseguem mais trafegar... Pode colocar a imagem aí, viu? Aquela outra imagem, tem uma imagem um pouco mais à frente. As pessoas não conseguem mais trafegar nem de bicicleta, né? Tá aí, ó. Nem de bicicleta, sai no meio da rua. Parece assim, sei lá, um... Eu acho que nem interior... Nem interior... Eu viajei recentemente ali para a região do Lago do Caçó, né? Você vai embora ali, aqueles interiores, bem distantes, e se encontram numa situação como essa aí, gente. É uma região importante. Muitos moradores residem aí. E, de acordo com eles, no período da campanha, da campanha, candidatos a prefeito, a vereador, estiveram lá pedindo voto e prometendo que iria melhorar. E, até agora, nada, né? E só lembrando você aí de Ribamar, que o atual prefeito fez um empréstimo aí de 30, 20 bilhões de reais para implementar reformas em apenas dois bairros da cidade ribamarense. Dois bairros só, dois bairros. Eu já avisei aqui, vou avisar novamente, Fique esperto, você aí de Ribamar. Fique esperto. Fique muito esperto. Porque a atual gestão já tentou, já nomeou um camarada lá que é mais sujo do que pau de galinheiro. Que já foi preso diversas vezes. E essa é a chip de pessoas que compõem aí, não todos, mas uma grande parcela, o quadro da prefeitura de Ribamar. Eu convidei o prefeito, através do seu assessor, para vir aqui, conversar com a gente, mas ele não me respondeu. Eu tinha aqui feito algumas críticas ao prefeito lá de Morros, o Paraíba, e ele veio aqui, nós conversamos, ontem esclareceu algumas coisas, alguns questionamentos, e resolveu, inclusive, situações cabeludas lá na cidade de Morros, como aquela questão lá da desapropriação de terras, pelo uma vereadora lá da cidade de Morros, foi resolvido pelo prefeito, nós falamos aqui também, então o nosso intuito é ouvir os gestores públicos. Eu quero falar com você agora, você que está em casa aí, que tem dificuldade para dormir, que sofre com insônia, aquele dorme um pouquinho, acorda, a noite toda dorme, acorda, dorme, acorda. Você que tem problemas de coluna, você que sofre com estresse, má circulação sanguínea, olha, tenha saúde dormindo. O colchão HiFlex, é o colchão que tem a tecnologia do Power Chip, esqueça aqueles eletrodos, aquela quantidade imensa, você vai ter saúde com o colchão HiFlex, com a tecnologia do Power Chip, com as massagens aí, olha, pode colocar a imagem novamente aí, as massagens aí, durante toda a sua noite de sono, e vai ter mais tranquilidade, através da tecnologia desse colchão único, e você vai adquirir ligando agora, o telefone que aparece no seu vídeo, o 0800-591-0938, 0800-591-0938, você vai ligar agora, é de graça a ligação, para saber como é que funciona, para conhecer o HiFlex colchões, você pode ligar de qualquer lugar do estado, e olha, lembrando, você que recebe um salário mínimo, tem um orçamento especial, para você que cabe no seu bolso, esse colchão, ele é, ele custa o mesmo valor, do colchão normal, só que, você terá mais saúde, com o colchão HiFlex, olha, tenha saúde, dormindo, certo? Pode subir aqui para mim, meu filho, pode subir aqui para mim, para nós vermos, qual será a próxima, a próxima matéria, tá? Olha, um elemento, agrediu a própria mãe, a própria mãe, agrediu, e ameaçou de morte, os detalhes com o repórter, João Carvalho Júnior, acompanhe. O caso aconteceu no município de Cândido Mendes, foi por lá que, este indivíduo acabou ameaçando, a mãe, de duas formas, primeiro com agressões verbais, e em seguida, ameaçando ela fisicamente mesmo, ameaçando a mesma, até mesmo, de morte. A senhora acabou procurando a polícia na delegacia, localizada no município vizinho de Godofredo Viana, e prestou a queixa. Os policiais civis, com essa informação, se deslocaram, então, até onde o indivíduo estava, a residência, e lograram êxito na prisão dele. É lamentável, não é o fim do mundo, é o fim do mundo, alguém ameaçar de morte a própria mãe, é algo lamentável, e, um elemento como esse, merece o pior, essa é a verdade. tem uma imagem aí de ontem, é o Eltinho, uma imagem dos caminhões de lixo, se tiver por gentileza, pode colocar aí para mim, é de ontem essa imagem, nós recebemos aqui de um telespectador, que enviou aqui uma imagem, são diversos caminhões, são diversos caminhões, aqui a rua dele, a rua 8, lá no bairro do Jardim São Cristóvão, rua 8, no Jardim São Cristóvão, de acordo com, aqui a pessoa que denunciou, eles ficam 24 horas parados lá, parados, aliás, derramando aí, um churume, aquela gosma, e, tem provocado sérios transtornos, nós enviamos aqui, essa situação, para a prefeitura de São Luís, que, nos informou o seguinte, está aí, a imagem dos caminhões, o comitê gestor de limpeza urbana, informa que irá apurar, a situação, aí da rua 8, no São Cristóvão, o órgão ressalta, que o local indicado, não é um dos pontos de apoio, de parada, de compactadores, para a troca, das equipes de limpeza, ou seja, a rua 8, pode mostrar, ela, não é, não é de acordo com a prefeitura, com a CEMOSP, com o CGLU, que é o comitê de gestor de limpeza urbana, informa que essa rua aqui, a rua 8, não é, não é de forma alguma, um dos pontos de apoio, para a parada, para a parada, e, parada, de compactadores, para a troca, das equipes de limpeza, se não é, porque é que eles estão parados ali, né, eles vão apurar, vão apurar, né, a CEMOSP, vai apurar essa situação, as pessoas estão, estão sofrendo, porque, é um fedor nas casas, né, é, é o, é aquela gosma, aquela lama, que mina dos, dos carros, dos caminhões, e, se, se alastra aí, pela, pelas ruas, certo? Olha, agora eu quero, eu tenho um recado para você, você quer cuidar da sua visão, a clínica, a biovisão, é o, é o melhor lugar, para você fazer isso, acompanha esse recado. A Clínica de Olhos Biovisão é o lugar certo para cuidar do seu olhar, consultas e exames a preços populares, equipamentos modernos e uma equipe técnica especializada, realizamos cirurgias de pálpebra e catarata, mapeamento de retina, com microscopia, paquimetria, consultas oftalmológicas e muito mais. Clínica de Olhos Biovisão, atendimento em quatro endereços, centro, quatraque, cidade operária e pedreiras, fone 3301-3502. Eu vou para um rápido intervalo, você pode participar aí, 984-93-7356, intervalo comercial. De volta com o nosso Voz das Ruas, nessa quinta-feira, véspera de sexta-feira, que amanhã é o dia de Juninho Guará meter aquele suco de, que meu filho lá? Olha lá, aquele gorosão, hein? Você é boliviano, né? Maquiando. Boliviano? Tá feliz, né, filho? Ganhou uma caixa de cerveja. Hã? Vão te pagar, não? Eu fiz uma aposta aqui com o meu amigo. Olha, ó, Popó. Cadê a foto? Meu amigo tá sumido, né, rapaz? Cadê a foto dele aí? Pode colocar a foto aí, Popó, comentarista, professor, executivo. Né? Cadê a foto dele? Olha, ó, Popó, comentarista, professor, perdão, e executivo, né? Nosso grande amigo Popó. Popó, Popó da cerveja, né? Eu fiz uma aposta aí, foi na sexta-feira, com o meu amigo, é o Tinho, né? É o Tinho, né? Eu fiz a aposta com ele, eu apostei uma grade com ele, né? Mas a gente, eu disse, olha, vamos casar, casado dorme junto, né? Ele, não, não, se não for assim, também eu não aceito. Aí, quando eu chego segunda-feira, eu me deparo com diversas cobranças aqui na emissora, especialmente por parte de Juninho Guará. Cadê a grade do cara? Eu disse, rapaz, olha, se ele casasse, né, a gente ia, com certeza, pagar a aposta, né? E a segunda aposta foi para vir vestido da camisa do São Paulo. Ninguém me deu a camisa, eu não vou me vestir. Essa é a verdade. Certo? Olha, os trabalhos da CPI da Covid continuam lá no Senado Federal, e o senador Alessandro Vieira, inclusive, protocolou um requerimento, né, pedindo a convocação do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo de Holanda Junho. Para explicar aí as operações ocorridas no ano passado, por conta de suspeitas de fraudes, né, na compra de máscaras e EPIs por parte da Secretaria Municipal de Saúde, no período à frente da pasta, o Lula Filho, né? O prefeito foi, se manifestou nas suas redes sociais, dizendo que está à disposição para colaborar aí com as investigações e para ajudar naquilo que for preciso para esclarecer os fatos, né? É o Maranhão, é o São Luís, mais uma vez aí, noticiário nacional e, infelizmente, mais uma vez, como de costume, as coisas ruins, né? Eu não sei a que pé está a investigação, mas eu ouvi, inclusive, esse ano, né, esse que mês passado, no início do mês passado, uma operação, até mesmo na casa do ex-secretário de Saúde do município, o Lula Filho, no intuito aí de averiguar os fortes indícios aí de suspeita, de fraude na compra de máscara. Se isto, me perdoe um pouquinho, se isto se confirmar, essas suspeitas, é uma coisa nojenta, asquerosa e que os culpados deveriam apodrecer atrás das graves. Porque você, repito, se caso, se confirmar, né, as investigações apontarem e se confirmar aí essas suspeitas, como é que o cara consegue, né, dormir tranquilo enquanto dezenas, milhares de pessoas estão aí precisando de máscara e se, de fato, se confirmar, o cara comprando máscara a um preço superfaturado, acima do mercado, é lamentável. Olha, eu recebi aqui ontem uns 20, umas 20 mensagens de empresários lá da Rua 30 e da Rua Santa Florencia, lá no São Cristóvão. Estive hoje lá pela manhã, me pediram para exibir novamente essa reportagem. Eu já coloquei aqui uma vez e a SEMOSP informou que iria enviar equipes ao local e que iria implementar reformas pós-período chuvoso. Mas eles pediram para nós aí colocarmos mais uma vez para ver se há aí uma sensibilidade por parte da Prefeitura de São Luís, do secretário David Capelho, né, a quem eu peço aqui, que olhe para aquela região, porque são dezenas de empresas, empresários lesados, lesados, por conta da buraqueira generalizada. Acompanhe. Populares e comerciantes chamaram a nossa equipe de reportagem aqui na Rua 30, no bairro do São Cristóvão. Por aqui, diversos comércios, ali na frente existe um banco do Brasil, muitas empresas funcionam aqui na Rua 30, no São Cristóvão. Só que a situação é um contraste, porque os negócios são muitos e os buracos são diversos. Por aqui, uma quantidade imensa de crateras e já não existe mais nenhum milímetro, nenhum sopro de camada asfáltica. A situação aqui é complexa. Os moradores, comerciantes, motoristas, estão indignados com tal situação. Senhora Liseu, como é que é trabalhando uma situação dessa aqui? Rapaz, é um pouquinho difícil, né, que passa muito carro aí, já quebraram dois aí, já ficaram empenhadas aí, esperando o carro chegar para levar. Então é uma situação crítica, igual o senhor está vendo aí. O que acontece quando chove aqui? Piora, né? Piora, piora isso aí. Praticamente essa vala ali que enche ali fica entupida, aí aqui fica praticamente alagada, entendeu? Como é que é trabalhando uma situação dessa aqui, senhora? É bem complicado, porque tem períodos que eles queimam. O problema não é o descarte do lixo, o problema é quando começa a queimar. Foi ontem que nós passamos o dia todo com a poeira e com a fumaça incomodando. E mesmo com os quartos vedados, o basculante do banheiro, o ar-condicionado ligado, incomoda bastante. Além dos buracos, né? É, essa rua foi assaltada acho que mais de 15 anos atrás. Os próprios donos de loja que se juntam, o rapaz ali da esquina que faz a manutenção ali, você vê que tem o concreto, e são eles que vão jogando entulho, mas a prefeitura mesmo nunca veio. Olha, a senhora mencionou que aqui existe um lixão, que incomoda bastante, né? São dois problemas, o lixão e a buraqueira. Senhora, que situação, hein? Pois é, nós temos essa rua desse jeito, como vocês verem, e sem contar esse lixão, que o pessoal fica jogando lixo e tocando fogo. Antes de ontem, para amanhecer ontem, a fumaça estava muito grande, incomodando demais, e a gente fica com a garganta doendo por conta dessa fumaça que é queimada aí. Estava uma nuvem horrível, e aí de madrugada começa a incomodar a gente. Então, o meu apelo, como morador aqui dessa rua desde 2000, é que as autoridades façam alguma coisa por essa comunidade. Porque a rua, desse jeito, e o lixão, desse jeito. O pessoal jogando lixo a madrugada todinha, e depois toca o fogo e vem nos incomodar. Nós vamos mostrar agora ali o lixão. Olha só, o lixão ali na frente. Pode mostrar ali, homem, pode ir na frente, com gentileza. Ali na frente é o lixão que funciona, onde os catadores recorrem lixo. Há aqui uma empresa que recicla lixo, mas o fato é que as pessoas que residem aqui têm tido sérios problemas de saúde por conta aí das queimadas ilegais de lixo nesse local. Olha só a quantidade de lixo aí. E nós estamos aqui em uma área, uma das áreas mais importantes de São Luís, onde existem bancos e dezenas de empresas. Situação complicada, hein? Rua 30, muita buraqueira, lixão, fumaça que entra nas casas, e aí a bola está com a semóspia agora e a blitz urbana. Se bem que esse terreno aqui é um terreno que pertence, a gente não sabe se é do governo, se é da prefeitura ou se existe um dono. O certo é que tem um buraco, né? Logicamente pertence aí ao poder público. Situação no São Cristóvão, Rua 30, lixão e muito buraco. É o VDR falando a linguagem do povo em defesa do povo. Eu peço aqui a atenção do secretário de obras, da semóspia, David Capelli, que olhe, que seja mais celere, né? Com a questão lá da Rua 30, porque são diversas empresas, os caras lá, os empresários, estão aí desesperados, porque os clientes não querem colocar mais os carros lá naquela região. E o índice de, sabe, de prejuízo é muito alto. Então peço aqui que o David Capelli olhe lá pela Rua Trita e mande pelo menos uma máquina lá para amenizar o problema enquanto não passa aí esse período chuvoso que eu acho até que já passou, né? Eu acho que já passou. Então tem que, né, colocar as máquinas na rua e fazer o dever de casa. Olha, eu quero falar com você policial militar, policial civil, você agente de trânsito, você agente penitenciário que quer comprar produtos licenciados. No mundo operacional você encontra tudo o que você precisa. São coletes, botas, mochilas, armas de airsoft, a gás, elétrica de pressão. Você encontra lá no mundo operacional. Ligue agora 98403-7860 ou vá direto à nossa loja na africanos ao lado da farmácia popular. Mundo operacional. Eu vou para o intervalo. Logo mais eu volto com o terceiro bloco com o nosso Voz das Ruas nessa quinta-feira. E volta com o nosso Voz das Ruas. Quero mandar aqui um abraço à cidade de Alcântara, ao grande Ivan, ao Roberto Carlos da cidade de Alcântara e aos meus amigos lá da cidade de Achichá e de Icatu, aqui ligado ao nosso programa, que manda uma mensagem, mas não diz o nome. Eu não posso falar o nome nem o bairro, porque eu não mando aqui. Está certo? O meu amigo mandou aqui um áudio, mas ele não colocou aqui, ele está denunciando a situação, o Pedro, de uma unidade de saúde, mas ele não colocou o nome da unidade e nem topou com o bairro e a cidade dessa unidade. Ele saiu de acordo com ele. Diz que 20 anos de reforma e não é concluído. Está certo? Olha, o repórter João Carvalho, Júnior, conversou com o governador Flavio Dino sobre os passos para a eleição de 2022. Todos nós sabemos que o governador recebeu um convite para se filiar ao PSB, trocar o PCdoB por outra sigla. O repórter João Carvalho, Júnior, conversou com o governador Flavio Dino. Acompanhe. Eu sempre dialogo com vários partidos políticos que integram, sobretudo, o nosso campo ideológico. Nesse caso, eu fui convidado pelo PSB a fazer um debate e tenho participado de eventos do PT, do PDT, do PCdoB, do PSOL, de vários partidos, do PSDB. Estive recentemente no Instituto Fernando Henrique Cardoso com essa visão ampla de participar dos debates sobre os grandes problemas nacionais para que com isso nós possamos ajudar o Brasil. Esse é o objetivo. Pode sinalizar algum futuro político nesse encontro? Sempre há este debate, mas não é algo que tenha data marcada para poder se resolver. Nós temos a data de abril de 2022. Até lá vamos conversando, vamos vendo, sobretudo porque haverá uma grande mudança no quadro partidário no nosso país nesse ano, em 2022 e em 2023. Então, eu posso afirmar a você que mudanças vão ocorrer. Quais nós estamos vendo, nós estamos discutindo. Olha, eu acompanho aí as notícias e havia uma 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 especulação, na verdade, né? Muito forte de que o PCdoB ele iria se fundir com outra sigla para formar um novo partido, né? E aí eles atingiriam a cota mínima para deputados federais, senadores, para ter aí direito a tempo de televisão e a fundo partidário. Se o governador de fato trocar o atual partido dele, que é o PCdoB, pela pelo PSB, eu não vejo nenhum tipo de mudança, até porque é a mesma, a mesma, digamos assim, é a mesma linha, né? A mesma ideologia, ambos são partidos que compõem a base da esquerda no Congresso Nacional. Certo? Recadinho agora da nossa distribuidora Maranhão. Acompanhe. Eu quero falar com você que deseja abrir seu próprio negócio. A distribuidora Maranhão vende roupas e calçados direto da fábrica à pronta entrega. Nós temos duas lojas físicas em São Luís Maranhão, na Coab e no Centro. Roupas de qualidade e preço baixo com apenas 50 reais se você já começa o seu próprio negócio. Isso mesmo, roupas a partir de 10 reais, 15 reais, 16 reais, 18 reais. Venha ser um revendedor de sucesso, comece o seu negócio hoje mesmo. Ligue agora 8420-0034 enviamos para todo o Brasil barato de verdade. É aqui, distribuidora Maranhão. Obrigado a todos pela audiência monstruosa. Vem aí ele, Danilo Kixaba, e o seu programa Fazemos Qualquer Negócio. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho